Bárbara Parada obrigada a namoro por jogo Bárbara Parada, esteve esta quinta-feira à conversa com Manuel Luís Gocha e a certa altura acabou por ser apertada. Ela enalteceu que leva muito a sério tudo o que se mete, e que consegue tudo o que quer. Apenas não conseguiu ganhar o Big Brother, e o Gocha disse mas ganhou o Miguel. Foi neste momento que levou com uma pergunta clichê do Manel. Quanto a ataques que recebeu nas redes sociais, é apenas o de se ter juntado ao Miguel Vicente por jogo. Acabou por comentar o assunto quando esteve à conversa com os jornalistas. Até falou da, triste, comparação a Joana Albuquerque e Bruno Savate. A Nortenha garante que jamais se iria juntar alguém por jogo. E muito menos enquanto o casal e até assumiram o namoro. Acha mesmo que o namorado sentiu tal coisa. Somente os colegas ao início mas toda a gente sabia que era verdadeiro e aconteceu super natural. O que comentam cá fora, não passa disso. Comentários. Momentos da entrevista com o Gocha.